E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá sensacional galera, tá sensacional porque eu vou comprar mais um tubarão aqui Na verdade ele não é tubarão, mas tá aqui ó, tá no jogo de tubarão, é tubarão galera Vai botando aquele like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, dá essa moral, se inscreve Quero agradecer geral, muito obrigado rapaziada, vocês tão deixando o tubarão feliz demais Tão abraçando o tubarão, então aqui que eu fiz galera, vou tá disponibilizando aí meu Instagram Primeiro link na descrição, vai geral lá e adiciono o tubarão lá como amigo no Instagram Que eu vou tá postando várias paradinhas lá, vou tá fazendo sorteio também através do Instagram Pra agradecimento a tudo que vocês tem feito por mim aqui E a minha página do Facebook também vai ficar aí na descrição, tá? E lá eu vou tá postando esses vídeos aqui e vou tá fazendo live futuramente, beleza? Se o YouTube não notificar vocês, vocês sabem que eu vou tá postando no Instagram lá Pra vocês ficarem cientes e vindo aqui no canal aqui, beleza? Então vamos lá galera, vamos que interessa, vamos ao vídeo Que bagulho aqui é louco, bagulho aqui é louco aqui ó Vamos no seu bocarra malandro, vamos ver qual é essa Ó, rapaz, Draco Um dragão venenoso do oceano se dentro Ó, que isso, dragão? Rapaz, ó, nós temos gemas aqui ó, show de bola É moleque, uuuh, 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 uuuh Turbão no máximo, mordida no máximo Olha isso, velocidade no máximo E vambora galera, vambora, vambora, vambora Vambora o que que a gente tem aqui O que eu quero tá vendo, o que que a gente consegue aqui galera, ó Vamos ver aqui, beleza Que a gente tem que equipar aqui ó, tá atômico de novo É atômico né galera É o atômico, beleza Vamos aqui ó galera, vamos nesse oceano aqui ó galera É nesse aqui, nesse aqui No oceano da Arábia E vamos com tudo, rapaziada Vamos com tudo que a gameplay vai ser insana aqui Beleza, meu insta tá aí embaixo na descrição Quero ver geral lá E vamos que vamos galera, vamos que vamos Tô aprendendo a mexer no insta, tá Tô aprendendo pra gente poder interagir melhor lá E a parada fica louca mesmo, valeu Rapaziada, muito obrigado aí Muito obrigado mesmo Pelo apoio de todo mundo, tá Vocês tão me surpreendendo, beleza Show de bola Pega aí ó, vamos no miudinho aqui, no sapatinho Beleza Ih, moleque Tem uma galera que tá falando que a gameplay tá travando O cara aqui pra mim tá de boa Deixa aí nos comentários se tá travando aí pra vocês aí Beleza Porque às vezes tá travando pra uns De repente não tá travando pra outros, tá Eu pelo menos assistindo aqui no meu No meu PC Não tá travando galera Uou Aí sim hein garoto Aí sim, pega aí ó Aqui sempre tem alguma coisinha aqui ó galera É porque às vezes ele é muito rápido Cara Esse jogo aqui ele é muito A tela fica muito alta Caraca malandro Ele é bonitão mesmo Cara, ele é bonitão mesmo Beleza, show Uuuuh Moleque Letra G aí pra gente Galera Letra G pra gente Nosso foco é comprar as skins todinha aí Rapaziada Beleza Show Uuuuh Moleque Pega aí ó Pega geral aí Porque a gente é poderoso aqui Malandro Criatura pré-histórica Malandro Agora ele é um dragão né Agora ele é um dragão Hihi Não, não vai não Ah, é ruim Que eu não vou destruir esse barco aqui É ruim pescando aqui Nossos peixes Tá louco rapaz Tá louco Beleza Show Vambora Travou aqui Passa aqui por cima aqui ó Vambora moleque Vambora Uuuuh Pega geral parceiro Pega geral aqui Porque a gente aqui é do mal Vamo lá Pega os tubarão Tem um tubarão lá no final lá Cês viram lá Tubarão escondido Vamo lá Vamo lá Rapaziada Estoura esse bombom aí Galera Estoura esse bombom aí Beleza Boa Uuuuh Olha lá Olha lá Hihi O bicho é o monstro Malandro Olha isso Ah é seu puto Toma Já explodi Já explodi Já explodi ele Já caí aqui Pegando tudo aqui ó Galera Olha isso Vambora 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 Essa peca aqui geral Aqui beleza Show de bola A gente não pega Essas paradas aqui Só morrem né Pega o tubarão Aqui mano Pega o tubarão branco Aqui ó Outro tubarão branco Conforme a gente vai evoluindo Aqui no jogo Aí começa a aparecer O megalodon né Galera Aí começa a aparecer Ó Ele já até apareceu Malandro Já até apareceu Porque ele viu que eu tava fazendo estrago Ele veio aqui conferir Pra morrer também Eu não sei o que ele veio fazer aqui galera Peguei a letra H aqui Vambora Vamo subir aqui Tuba Vamo subir aqui Porque aqui tem uma paradinha Aqui pra gente entrar aqui Ó ó ó ó ó Aqui tem uns itens da hora aqui moleque Iiii Parceiro Aí sim garoto Aí sim Beleza Vamo subir aqui ó Vamo subir aqui ó Dá pra subir aqui ó Pega aí ó Pega esses passarinhos aí bolados Vambora Quebra tudo aí ó Beleza Aqui sempre Tem sempre um caixote aqui né galera Tem sempre um caixote aqui ó Beleza Show de bola Vambora Vambora Arrasta todo mundo aqui galera Arrasta todo mundo aqui Vambora Vamo passar pro outro lado rapaz Vamo passar por cima aqui ó Voando tudo Olha lá o avião Olha lá o avião galera Olha lá o avião Caraca Já caímos Já caímos detonando os tubarão branco todinho Olha isso Esse território aqui é nosso Parceiro Esse território aqui é nosso Mete o pé Aí sim malandro Tubarão mal Tubarão mal Letra H aqui galera Show Sobe aí ó Vambora Sobe tuba Vambora Isso aí garoto Destrói geral aqui Porque a gente aqui é boladão mesmo Mega febre galera Mega febre aqui ó Beleza 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 Vambora aqui ó Pega todo mundo aqui galera Pega o baleão na mega febre aqui Que o couro come nele Que o couro come nele Beleza Ô moleque Olha que lindo Rapaziada Olha o estrago que a gente fez aqui no mapa aqui malandro Pegamos até um baúzão aqui Boladão aqui ó Eu vi ó Ah eu sabia que eu tinha visto esses puto aqui Beleza Explode aí Pega as tartarugas gigantes Beleza Opa 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 Explode ele Explode ele aqui Porque o couro vai comer aqui Beleza Que o couro vai comer malandro Aí sim Vambora Vamos descer direto Caraca Peguei de novo Aí eu destruí o que? Uns Uns 5 megalodontes já? Acho que já hein galera Acho que já destruí uns 5 aqui hein Caraca A gente passa direto nas bombas aqui Que porra Ele não destrói as bombas Mas é pra gente Cara Não destrói as bombas Aí complica Beleza Vamos pegar aqui ó Boa 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 Isso aí garoto Isso aí ó Vambora Vambora Quero ficar grande Quero ficar gigante Beleza Show Show de bola Tá queimando a gente galera Tá queimando a gente Já era Eu morri aqui Morri Vamos de novo aqui O couro vai comer Beleza Show Vamos ver A letra Y Não tá aqui embaixo galera A letra Y Não tá aqui embaixo Desce aí tuba Desce aí Pega aí ó Beleza 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 Vambora aqui ó Vambora Aperta aí ó A letra Y Não tá ali em cima Cara A letra Y Não tá ali em cima Eu vou por aqui ó Tá vendo Sobe tuba Ah Peguei ela galera Caraca moleque Derruba Destrói ela Estrevo Caraca Já era Não vou morrer não Vou morrer não Vou morrer não Ó Falei que eu não ia morrer Parceiro Falei que eu não ia morrer E agora vou Agora eu vou Não tem jeito Caraca malandro Tem que ir devagar aqui Galera Tem que ir devagar Beleza Show Geminha aqui ó Enche a nossa vida Enche a nossa vida Parceiro Enche a nossa Uuuuh Moleque Aí sim Aí sim Beleza Sobe aqui Sobe aqui ó Sobe aqui Destrói ele Destrói ele Boa Destrói esse aqui também Cadê ele Vira pro tuba Vira Boa garoto Boa garoto Vambora aqui ó Pega um tubarãozão aqui Beleza Show de bola Eu vi outro tubarão aqui Ah galera Porra errei Que bonito aqui hein galera Errei bonito aqui ó Beleza Come aí ó Show Show de bola A gente tem que vir pra cá Pra comer uns tubarão bolado galera Pra comer uns tubarão bolado Tô morrendo de fome Ih moleque Pega aí ó Pega geral aqui galera Pega geral aqui Vambora Cadê 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 os peixes dessa praia malandro Cadê os peixes dessa praia Viu Ih moleque Boa garoto Boa Peguei aqui ó galera Peguei aqui Peguei geral aqui Uh moleque Ajudou demais galera Ajudou demais A letra tá aqui debaixo da gente cara Tá aqui debaixo da gente Vamos pegar ela aqui ó galera Beleza Pegamos ela galera Pegamos ela E o culo vai comer É agora Olha o tamanho do puto Olha o tamanho do puto Uh Pega geral galera Pega geral mesmo No ódio Pega geral no ódio aqui galera Pega geral no ódio aqui Beleza O setor que sacaneia a gente Esse é o setor que sacaneia a gente aqui É um setor brabo malandro Pega tudo galera Pega tudo aqui ó Caraca Olha o estrago Que nós fizemos aqui rapaziada Pega o megalodonte Agora vamos subir aqui Vamos pegar geral aqui ó Beleza Show de bola Uh moleque Pega os tubarão branco todinho galera Ha 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 Moleque O bicho é o cão Olha aí Mega febre tudo Rapaziada Mega febre tudo Beleza Show de bola Vambora Vamos passar pro lado de lá Vamos passar pro lado de lá Tuba Vamos passar Ah moleque Peguei a letra U de novo aqui ó Show de bola Vamos cair geral aqui galera Vamos cair geral aqui Quero pegar geral aqui ó Isso Isso aí garoto Isso aí ó Já acabou a mega febre Mas deu pra fazer aquele estrago malandro Deu pra fazer aquele estrago violento aqui ó Beleza Show Que a gente não tem essa galera A gente parte pra cima de tudo aqui ó Beleza Show Sobe de bola Vambora moleque Pega ali aquele tubarão ali Beleza Show de bola Vambora A gente não desceu aqui hein galera Não desceu aqui Vambora aqui ó Beleza Trevinho Não destrói mané Não destrói Febre de ouro aqui ó Beleza Show de bola Pega geral aqui ó Beleza Deu passagem pra cá Ih deu passagem pra cá galera Não tinha Ah moleque Ah moleque Não bomba não gigante não Pega aí o tubarão branco aqui galera Boa Boa Destrói aí Cadê ele Caraca ele tá se escondendo da gente É É Beleza Beleza Vambora tuba Vambora Agora começou a dar ruim galera Agora começou a dar ruim Vamos descer por aqui Vamos pegando tudo aqui ó gente Vamos pegando tudo aqui Beleza 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 Estamos morrendo de fome aqui galera Passei 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 Ih Essas paradas já não tá enchendo mais nossa vida galera Já não tá enchendo mais nossa vida Tá vendo aí ó É Já tô muito tempo vivo aqui ó Olha lá Não tá enchendo nossa vida aqui Vambora aqui ó Beleza Show de bola Pega geral aqui Outro baú aqui galera Outro baú aqui Boa garoto Quebra essas bombas aí Ah Quebrou galera Não sei nem se eu peguei Os baú todinho enchi a vida Vamos ver Caraca Não tá enchendo galera Não tá enchendo Beleza Cadê ele Explode ele Caraca Passei bonito aqui pelas bombas aqui ó Uh Moleque Aí sim parceiro Pega as tartarugas ninja aqui Beleza Desce aqui ó Vamos lá Ah Essa parada aqui é fogo mano Vambora tuba Vambora 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 O couro vai comer O couro vai comer agora parceiro Caraca Nossa vida tá como Na merda Vamos ter que passar aqui Não tem jeito ó Tive que passar aqui galera Tive que passar aqui ó Ih Já era Eu pensei que tinha passado Já nem esqueci daquelas paradas ali Então rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui